Fala pessoal, hoje a gente está aqui em Poços de Calda com o Naoel, para ele comer muito à vontade. Nós estamos aqui na feirinha de arte de Poços de Calda, que acontece aos sábados, domingos e feriados. Poços de Caldas, localizado no interior de Minas Gerais, está localizado na região geográfica intermediária de Pouso Alegre. As opções de turismo e lazer na cidade funcionam ao longo do ano inteiro. Vale então escolher a sua estação preferida para curtir em Poços de Caldas. Visitei o relógio floral, o espaço cultural da Urca e as feirinhas de artesanato que são espalhadas pelas praças da cidade. Tive a sorte de presenciar o festival de inverno com fanfarra das escolas municipais. As feirinhas artesanais são uma ótima escolha de passeio de fim de semana. Encontrei diversas lembrancinhas e presentes de gostos pessoais, cada um com sua identidade. Depois, mas comprem essa feirinha artesanal. Está tendo um evento aqui, um festival de inverno na praça e está tendo uma fanfarra das escolas aqui de Poços de Caldas. Alegre de Pouso Alegre de Pouso Alegre. Alegre de Pouso Alegre de Pouso Alegre. Alegre de Pouso Alegre de Pouso Alegre. Alegre de Pouso Alegre. Alegre de Pouso Alegre de Pouso Alegre. Minas também é conhecido pelas suas variedades de queijos. Então, recebemos um convite para ir até o mercado do queijo. Lá pudemos provar diferentes queijos. Ganhamos um de brinde e compramos variedades de nosso interesse. Outra opção de visita e compra é nos Cristais São Marcos. Como o próprio nome já diz, lá vende objetos de cristais com design próprio. Fabricados ali mesmo, com artigos em vidro de Murano. Sua fabricação se mantém há muitos anos, sem passar por grandes intervenções tecnológicas. Como a técnica utilizada para a confecção é totalmente artesanal, artigos desse tipo costumam ser mais caros. Nesse dia, contamos com a presença de um artesão, fazendo as peças delicadas ali mesmo na loja. Ao lado dos Cristais São Marcos, está o shopping da cidade, com variedades comerciais. Apenas um dia em Poços de Caldas, fica difícil passar por todos os atrativos. Então, deixarei algumas dicas do que fazer por lá, aos fins de semana. Subir de teleférico até o Cristo da Cidade, Zoológico das Aves, Parque de Diversões Walter World, Cachoeira Véu das Noivas, atualmente R$ 30,00 mais estacionamento. Recanto Japonês, Fonte dos Amores e Cascata das Antas. Não deixe de assistir a playlist Mochilão América Latina 2022.